Pode ter a certeza que o Lanzinho está feliz de ter ganho o título, independente de onde são as comemorações. Também passou na semana passada jornalista irresponsável falando que eu tinha problema com o Lanzinho, que a gente teve um problema, mas não tenho problema nenhum com o Lanzinho, até porque ele é meu chefe. Se ele quiser, em dois minutos ele me demite. Cuidado, bem cuidado, tem o ídolo que é, como tamanho do jogador, que representa a sua família, que é o ser humano que é. Os problemas têm algumas restrições, claro, mas eu posso te garantir que o teto do que se está hoje, ele está sendo bem preparado e daqui a pouco vai estar a gente batido. E eu acho que o Lanzinho, a maioria dos mulheres, como se na sua vida, em qualquer um, é o Lanzinho, o Lanzinho na nossa vida, ela está sendo muito taxada para um mundo. E você traz internamente a uma espessada. Você deveria olhar algo, deveria olhar. Eu acho que eu estou a espessar a ver. A mais uma vez, o ideal tem um espessado, muito mais, que sai, é negativo, que é negativo, que é na questão de uma análise não foi assertiva. Eu tenho que ser muito bem, porque eu gosto de ver, mas eu acho que a sua apreendação é o que eu faço para ajudar o direito dos paeiros. O cara está em formato, o direito está em formato. A foca desse assunto, você tem que falar com provas contundentes, provas claras, porque senão você bota em cheque. Quem não as complexões, você bota em cheque. Quem pobre as complexões, quando eu falo em cheque, é todo mundo. Isso é ruim para todo mundo, é ruim para você que trabalha no esporte, é ruim para todo mundo que... É muito sério, é muito sério. Quando você tem denúncias como essa, na minha cabeça, tinha que apresentar as denúncias junto com as provas. E quem não consegue apresentar as provas, deveria ter punição exemplar. Muito mais do que você, às vezes, no jogo, reclamar de um juiz. Às vezes, eu também faço isso, eu também fiz isso. Às vezes, você vai dar ele, fala alguma coisa que você não deveria falar de um juiz. Mas é do momento do jogo. Não é uma questão, assim, muito maior, algo que é criado em relação ao que nós estamos fazendo por aí. E até o momento, neste momento que eu estou dando a entrevista, não tem prova absolutamente nenhuma. Eu acho muito sério, é muito ruim para todos nós, inclusive para vocês. Música